Eu preciso te falar de uma conquista inédita. O Camarão e Companhia é a única franquia no Nordeste a receber 20 vezes um selo de excelência da ABF. O selo ABF é uma certificação concedida pela Associação Brasileira de Franchising às franqueadoras que têm alto padrão de qualidade no franchising. Para receber o prêmio, a empresa passa por uma rigorosa avaliação em critérios, como relacionamento com franqueados, suporte oferecido e qualidade nos seus produtos e serviços. O Camarão e Companhia é a única franqueadora no ramo a receber selos como esse. Para nós, ter construído esse reconhecimento junto aos franqueados é grande motivo de satisfação e motivação. Venha você também fazer parte dessa trajetória de sucesso com a gente. Se você busca empreender em um modelo de negócio sólido ao lado da rede referência em Camarões e Peixes no Brasil, clique agora em Saiba Mais.